Se conhece a China através do Marco Polo, se conhece a China através da sua mitologia, de suas tradições, dos seus ícones principais, mas viver na China é quando você tem um real entendimento sobre a complexidade daquela cultura. Aqui, nesse módulo, a gente pode entender muito bem o que é o trabalho de residência artística, que é quando esse sujeito entra num espaço em que ele tem que procurar por alguma coisa, ele está à busca de alguma coisa e ele não sabe exatamente o que é. Ele tem alguma ideia, ele tem algumas pistas do que seja, ele abre e fecha gavetas, ele vê imagens, vê padrões, vê palavras que ele não conhece. Quando você tem acesso ao que o artista viveu durante esses dois meses, quer dizer, que vão, na verdade, tocar as relações interpessoais, ao mesmo tempo as relações com o meio ambiente, as relações culturais, como é que ele transforma essa vivência tão intensa nessa exposição. A ideia do deslocamento, ela se faz muito necessária pela perspectiva do estranhamento, quase como um pseudo-antropólogo, um artista que tem esse interesse pelo outro, pelo que o outro tem a oferecer, a ideia da viagem é fundamental nesses processos. Você vai numa perspectiva de ver o novo, você também vai para perturbar a ordem local. Então, essa perspectiva simbiótica, essas trocas, que nem sempre são equilibradas, elas são fundamentais para, no meu caso, para a minha produção artística. Nós estamos aqui na fábrica de pipas, uma das obras da exposição, onde o público é convidado a interagir, entrar na fábrica, aceitar as condições de trabalho, se cadastrar e se tornar um empregado desse espaço. O objetivo dessa fábrica é produzir pipas e, como pagamento, o funcionário recebe pipas em troca. A cada 11 pipas produzidas, recebe-se uma pipa e quem fizer primeiro as mil pipas nessa fábrica vai receber a pipa de ouro. A cada 11 pipa é produzir pipas e, como pagamento, o funcionário recebe-se uma pipa de ouro.